E a força do jiu-jitsu é diferente. Ó, eu voltei a treinar devagar aí uns tempos atrás. Irmão, você tá há muito tempo sem botar o kimono. Você bota o kimono, vai fazer um treino? Valeu. Porra, no dia seguinte eu tive canelite. Eu falei, que porra é essa? Eu não corri, brother. Só de fazer gancho. Porque é uma parada que você não faz há anos. Um músculo que você nem sabia que existia mais. Você segura, você fala, porra, na sua cabeça você tem 25 anos ainda. Aí você faz uma pegada e fala, vai ficar aqui. No dia seguinte você volta assim, ó. Aí você fala, caralho. Força é construída, ainda mais quando é jiu-jitsu. Porque é tanto movimento em particular que, porra, você recruta músculo que você nem lembrava mais. Pode crer. Que ele tava ali, brother. Por isso que antigamente a galera fazia muito ferro. E hoje eu acho que pro cara ficar mais forte ele vai fazer menos... Vai fazer preparação física por menos tempo do que se fazia antes. E mais treino, né? Pode crer. Porque, assim, você já mostrou que o específico é tudo. Pode ter um cara com gás no jiu-jitsu animal que não consegue correr 5km. Tá tudo certo. Pode crer. Não é corredor, porra. Mussumé, faz só posição. É mesmo, brother. Esse moleque é tudo fora do padrão, né? Ele é esquisito. Come pizza, come macarrão e é seco. Só faz posição? Só, mano. Mas só que faz muito. Não gosta de sair na porrada. Ele tá em Singapura. É, eu vi alguma coisa ontem. É... Mas me explica isso que é. Drill o treino do cara, basicamente, é isso? Drill, drill, drill. Faz, tipo, tem o horário dele de treino lá. Tem o parceiro de treino e vai fazendo. Dá um rolinho ao outro, mas... Isso que me falou foi o Alex. Alex é... Ele é head coach lá da Evolve de jiu-jitsu, eu acho. Falou, mano, ele treina uma vez ou outra. Fala, não, não. Vou treinando, vou me machucar. E uma posição faz igual um monstro. Tá ligado? Repetição, tipo judô, né? É. Só que muito mais suave, com muito mais conexão, com muito mais... Tá ligado? Não é o jeito de treino que eu gosto de fazer, não, tá ligado? Você gosta mais do quê? Da ação, do sparring? Eu gosto de sair na porrada, mano. Eu gosto. Por quê? Por quê? Porque eu gosto mesmo. Dá pra dizer, né, Bruno? Eu gosto, mano. Só que é importante. Tanto pra evolução, quanto pra... Pra você conseguir treinar mais, sem se machucar. É. Entendi. Você pegou a época... Quantos anos você tem, Victor? 29. Você tem 29. Então, provavelmente, você pegou a época onde a turma comercial e competição era tudo uma turma só. Sim. Você treina desde novinho, pô. Sim, sim. Como é que você vê essas academias que ainda hoje... Três posições, valeu, rola. É muito normal isso, né, cara? Eu acho que o jiu-jitsu vai ficando pra trás com isso. Por quê? Pô, cara, não há método. Sim. Posição de hoje, uma raspagem. Sim. Posição de hoje, um estrangulamento. Posição de hoje, uma queda. Você fala, caralho, mais uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí, quando acabou, você vai perguntar, rola. Você fala, eita, porra. E porrada, come. É, mas aí, de repente, se o professor for bom, a turma for pequena, depende muito da academia, tá ligado? Sim. Tipo, essa academia não vai crescer. É. Mas aí, se for, sei lá... Depende, se for aula de criança, pode ser que criança pra caralho também, né? Eu acho que a aula de criança tem que ser mais especializada do que a aula de adulto. Tem que ter mais cuidado. É verdade. De qualquer jeito, tipo assim, concordo com você que o professor hoje em dia, mano, ele tem que... Tem que ter método, cara. Ele tem que se especializar, tá ligado? Porque, por mais que o cara não seja atleta, se for um cara curioso, ele quer olhar e saber por que que tá fazendo aquilo. Tá bom, mas por quê? Exatamente. E como é que eu defendo isso? Porque o cara te passa uma posição, você bate três vezes pro cara que tá ensaiando a posição em você. Aí você pergunta, tá, mas como é que eu defendo? Não, agora é a hora do rola, você fala, e caralho? Muita gente usa isso aí pra vender aula particular. Tipo, não, não, marca um horáriozinho, pá, que não... Zerou a plaquinha aqui, ó, zerou, é isso. Porra, cara, não pode ter espaço pra isso aí, né, cara? Mas eu acho que o professor de jiu-jitsu tem que se especializar, mano. Tem que querer saber um pouquinho mais, porque, primeiro que, vou falar aqui do Rio de Janeiro, a galera tá tão dentro do esporte jiu-jitsu que esquece que jiu-jitsu não é esporte. Jiu-jitsu é arte marcial. Então, não dá pra você dar só esporte na tua aula de jiu-jitsu. Isso, senão o cara se defender, né? É, tem que ser um pouquinho mais, porque senão tu vai formar um faixa preta incompleto. Faixa preta indefesa. É, mano. Cara, já pensou? E tem um montão, mano. Tem um montão, tem um montão. Vai te dar um soco, você deita e começa... Muito mais, não sabe? É, mano, filosofia, parte da alimentação. Isso aí. Não incorporou o lifestyle mesmo. Exatamente, mano. Exatamente. Que, pra mim, é a parte mais irada. Isso. Uma pessoa pensar assim, porra, vou dormir cedo, porque se eu dormir tarde, vou treinar mal amanhã e vou tomar surra. Essa é a parte mais irada da parada. Muito. Né? Muito. Você começa a mudar aspectos da sua vida que nada tem a ver com aquilo, mas tudo tem a ver. Hábito saudável, mano. Por isso que um dos motivos do jiu-jitsu crescer no mundo inteiro loucamente, assim, você pratica jiu-jitsu de criança até você morrer, a parada não enjoa e é um hábito saudável, mano, sinistro. É. Porra, irado. Mas é o que você falou, é... Drill é maneiro. Pô, pro cara que tá começando velho, irmão, drill é essencial pra esse cara adquirir a mecânica do movimento, com menos dor, menos sofrimento. Pode crer. Fez um exercício, mano. Não se machucou, aprendeu uma parada nova que vai encaixar no jogo quando precisar ali, tá ligado? A academia onde meu filho treina, a aula de adulto, são duas horas de aula, brother. Maneiro. Duas horas. Porque o cara faz uma aula progressiva. Maneiro. Tá aqui, posição 1, 2 e 3. E uma tem a ver com a outra. Qual escola? Não vou fazer propaganda dele, não. Me desculpa. Mas tem aula 1, 2, tem posição 1, 2 e 3. Você progride as posições, depois faz drill das posições. Eu acho isso do caralho. Não tem nada de mais, irmão. Mas, porra, é método. Boa. Não é? Funciona, mano. Funciona, bro. Funciona muito, cara. Às vezes eu me pego pensando, caramba, por que isso não é um padrão do jiu-jitsu, como existe um padrão no wrestling, né? Eu acho que jiu-jitsu, por jiu-jitsu ser arte, o pessoal tenta ficar reinventando a roda. E eu acho que é muito melhor olhar pro lado, assim, ver o que tá funcionando do lado e copia, mano. Não é errado. Não é errado. Até porque nada aí é novo. Exatamente. Aí depois vai botando, bota teu tempero depois, tá ligado? É. E me fala, irmão, você já lutou com o Nicolas Meregali, né? Já. Ganhou, né? Ganhei, em 2018, no Brasileiro. Vocês eram de qual categoria nessa época? Eu era pesadíssimo. Já era pesadíssimo? Depois que... Eu comecei a treinar wrestling, mano. Aí, com 18... Não, 17 pra 18, começou as seletivas de Abu Dhabi. Aí, Abu Dhabi dando um dinheiro maneiro pra caramba. Grappling, né? Não, jiu-jitsu. Ah. Só que tinha no-gui. Só que no-gui era só lá. Pode se criar. Aí, comecei... Ganhei a seletiva, fui pra Abu Dhabi. Quando eu cheguei em Abu Dhabi, fiquei no mesmo quarto com o Rodolfo, com o Igor Silva, com o Fábio Andrade, com o Marcinho, com o Patrick. E eu vi essa galera ganhando um dinheiro em dólar, mano. E a conversa era, pô, mês que vem, quando a gente estiver na Califórnia, vamos fazer isso, tem seminário pra dar não sei o quê, o caramba. Falei, mano, é essa vida que eu quero pra mim. Eu gosto muito de treinar wrestling, até hoje, tá ligado? Se amarra, né? Sim, sim. O time de wrestling é muito legal. A seleção, mano, dos cadetes, que eram meus amigos, assim, era o Patrick, Pedro Rocha, que é irmão do João Gabriel Rocha, tá ligado? Brabo demais. E o pessoal de cima era Antoine, Adrian Jaúde, Raoni Barcelos, Pirata, Joyce, Aline. Então, tipo assim, eu peguei o supra-sumo ali do... Aline é vice mundial, não é isso? Mano, muito braba. Braba. A melhor geração do wrestling, tá ligado? Eu gostava muito de treinar. Só que o... Como que é o wrestling? É bolso-atleta e entrar pra marinha, mano, pra ficar temporário. Sim. Aí, ali, você aproveita pra treinar e fazer uma faculdade e depois tu segue a tua vida. Isso. Quando eu vi isso em Abu Dhabi, eu falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero viajar, competir. E jiu-jitsu sempre, mano, sempre esteve aqui, tá ligado? Mesmo treinando wrestling dois períodos por dia, eu pegava o ônibus. Aí, voltava pra estudar de noite, que eu tive que mudar pra estudar de noite. E sempre quando eu não tava muito cansado, eu ia lá treinar com meu pai, tá ligado? Seu pai também é faixa preta? É, pô, eu sou faixa preta do meu pai. Irado, irmão. É. Caralho. A gente tem duas academias ali no Terreirão já, mano, há 20 anos. Ô, Nório. Pô, que maneiro, cara. Pode fazer propaganda do seu pai, que é vontade da sua academia. Convidado, manda aqui. Eu vou falar mais dele depois. Tá. Eu trabalhei cinco anos no Catar, tá ligado? Tô ligado. O... Onde eu tava? Você tava falando que você viu a galera e foi em Abu Dhabi e falou, essa é a vida que eu quero. Aí eu virei a chave. Comecei a treinar jiu-jitsu. Aí, logo depois, entrei no GFT, mano. É... Celeiro ali foi um lugar que eu treinei muito jiu-jitsu, aprendi muito, mano. Rodolfo tava batendo em todo mundo na época. Tinha uma galera muito boa. Aí, quando eu peguei a faixa preta, eu fui pro... Tive a oportunidade de ir pro Catar pra ajudar a desenvolver o Departamento de Defesa Pessoal do Exército de lá. Animal. E lá tem o Ramadã. Sim. Ficar em jejum. Exatamente. Aí, no Ramadã, a gente tinha a opção de ou ficar lá no Ramadã ou vir competir, tá ligado? E era na época do brasileiro. No Ramadã, fecha tudo, irmão. É mesmo? Tudo. Se for pegando, bebendo uma água na rua, você é preso. Que isso, cara? É. Literalmente, tá falando sério. Então, tu tem que acompanhar a parada. Tem que sair só de noite, tá ligado? Aí, falei, mano, não vou ficar no Ramadã. Vou vir e vou lutar o brasileiro. Aí, em 2018, eu lutei com o Meregali, na semifinal do Absoluta. E aí? Foi uma maneira. Mal lutão. Ele me puxou pra guarda, deu um estangulamento ali, que ganhou uma vantagem. Aí, no finalzinho, eu consegui derrubar, empatou. Só que ele tava ganhando nas vantagens. E, no finalzinho, eu passei a guarda dele. Boa. Eu quero essa luta de novo. Você quer essa luta de novo? Quero, quero. Boa. O moleque, hoje em dia, ele é o melhor da atualidade. Tipo, ganhou os últimos mundiais aí, tá ganhando umas lutas, tá ligado? Como você acha que seria essa luta entre vocês hoje? Eu acho que eu ganho de novo. É mesmo? É mesmo. É questão de jogo? É questão de jogo. Eu, mano... Jiu-jitsu é uma parada que dá pra ganhar de qualquer um, tá ligado? Eu sei disso. Eu sou aluno do meu pai. E ele me ensinou desde criancinha isso. Dá pra ganhar de qualquer um. Dá pra ganhar de qualquer um. E jiu-jitsu é muito isso. Inteligência e força de vontade. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto pro vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço. 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 Obrigado.